Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de melhores e piores e hoje vamos falar sobre a Maybelline. Fiz o vídeo de L'Oreal há muito pouco tempo e isso inspirou-me a fazer um vídeo de Maybelline que tem algumas coisas, mas já experimentei muitas coisas. Portanto, hoje, como já sabem, estes vídeos são literalmente a falar de todos os produtos que eu tenho, já tive, já experimentei, da marca e a dizer quais é que são os melhores, os piores e o porquê. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu fiz aqui uma lista e neste tive-me a fazer uma lista porque há imensos produtos da Maybelline que eu já tive, já experimentei e que não tenho de momento. Portanto, começando por máscaras de pestanas, tenho que falar de uma especificamente, que é a Total Temptation, sendo que quando este vídeo sair, provavelmente, eu já terei experimentado a nova Sky High que está por tudo lado. Eu estou a pensar, portanto, eu vou encomendar agora esta semana a Sky High e tenho que ser onde experimentá-la no Instagram, tipo para um Reels ou assim, sendo que neste momento eu não vos posso dizer se gostou ou não, porque ainda não a tenho. O que eu posso dizer que já tive e que adoro é a Total Temptation, Total Temptation, esta palavra é tão difícil para mim, Total Temptation, que é uma cor-de-rosa, que tem em cor-de-rosa, portanto, o tubo cor-de-rosa, a normal e o tubo azul, a waterproof, que eu acho maravilhosa, aliás, acho que é um dupe quase perfeito da L'Oreal Lash Paradise, as duas são baratas, portanto, tanto uma como a outra eu acho maravilhosa, sendo que a Lash Paradise é a minha máscara de pestanas favorita, sempre. Pois, em termos de produtos de olhos, eu já experimentei as paletas de nudes, tanto as normais como os blush nudes, as normais são os nudes acastanhados e têm também as blush nudes, que são as rosadas. Já experimentei ambas, que eu tenho amigas que têm, amigas e amigos que têm. Acho que são sombras ok, são razoáveis, ok? Não são assim espetaculares e a seleção de cores também não acho espetacular e por isso é que eu nunca comprei nenhuma nem outra, porque a verdade é que acho que são paletas de sombras bem normais, sendo que não há muita seleção de paletas de sombras no supermercado. No entanto, havia umas sombras há uns anos que eu acho que já não se fazem e aqui eu queria falar porque eu queria que vocês me dissessem se sabem se foi só descontinuado aqui em Portugal ou se foi no mundo inteiro. Havia umas sombras que eu acabei por ter que me livrar delas, uma delas eu cheguei até ao fim e a outra acabou por secar, que eram as Color Tattoos, as Maybelline Color Tattoos e havia um tom que era específico que eu tinha, que foi esse que eu acabei, que era o Beto de Bronze ou On and On Bronze, dependia do sítio, que eram sombras assim em pote de vidro. Eu vou por aqui uma foto, que eram dupes autênticos dos MAC Paint Pots, que são as melhores sombras em creme que na minha opinião existem e eu nunca mais vi essas sombras a vender lá nenhum, portanto, não sei se foram descontinuadas tipo em todo o lado, no mundo inteiro, ou se foram só em Portugal, ou se simplesmente não foram descontinuadas e eu é que não ando a ver, mas eu nunca mais as encontrei. Se se depararem com elas por algum motivo, caso elas ainda existam, comprem porque é dos melhores produtos que a Maybelline tem. São mesmo espetaculares, duram o dia todo, não precisam de primer, pigmentação maravilhosa, imenso produto, baratas, cores ótimas, tinham cores matas e cores metalizadas, eram espetaculares. Depois, antes de passar para produtos de rosto, tenho que falar do lápis de sobrancelhas da Maybelline, que é uma cena inacreditável. Imaginem, óbvio que já quase todas as marcas têm este tipo de produtos, mas eu acho que este e o da Catrice são os mais baratos, sendo que eu gosto mais deste porque as cores são melhores, a seleção de cores é muito boa e muito parecida às cores da sobrancelha. Estes são os Maybelline Brow Ultra Slim, pronto, são os Defining Pants para sobrancelhas, é aquele tipo de produto que já quase todas as marcas têm, de um lado tem o escovilhão e do outro tem um lápis retrátil muito afininho para vocês desenharem pela pele. Lá está, é maravilhoso e para o preço que é e os tons que tem, é dos melhores produtos que a Maybelline tem, to be honest. Depois, passamos para produtos de rosto e bases, eu tenho neste momento três, sendo que também já tive a Fit Me Foundation, a tubo quadrado, sendo que eu acho que é uma base mais para peles secas. Estas, estas duas, eu amo este médio. Pronto, Fit Me para peles bastante secas é top. Estas são as minhas bases favoritas da Maybelline e literalmente, esta aqui já não tem quase nada, é das minhas bases favoritas de todo sempre. Peles mistas oleosas, esta é a base. Esta base, para além de ser, portanto, controlar a oleosidade e deixar um aspecto, ele não é propriamente mate, é um mate acetinado, é mais pó satin do que pó mate. É das bases que têm o efeito mais refinador de grão da pele, de dissimular os poros e apagar imperfeições que eu conheço. E sem dúvida que de todas as bases que existem no supermercado, e há várias que têm este efeito para refinar o grão da pele para os poros, esta, para mim, é a que tem o melhor efeito na pele e que a pele fica mais perfeita. É mind blown, é muito, muito boa. Esta aqui, então, é a Fit Me Matte and Poreless. Lá está, ela chama-se Matte and Poreless, mas eu até nem acho que ela seja completamente mate, eu acho que ela é mais acetinado do que propriamente mate. Tem zonas que têm alguma dimensão e não é completamente mate nem seco, não resseca a pele e fica, lá está, fica com um aspecto absolutamente boneca de porcelana, pele perfeita, poros desapareceram, borbulhas desapareceram, perfeição. É a minha base sobre tudo, basicamente, da Maybelline. E depois, temos esta aqui que é que eu estou a utilizar hoje, que é a Maybelline Dream Urban Cover, proteção anti-poluição e tem SPF 50. Esta é a base para quem tem preguiça de usar protetor solar, e, por favor, não se acusem, senão eu vou mexetear com vocês, porque o protetor solar tem que ser utilizado sempre. Óbvio que é, o ideal até é usarem protetor solar em baixo e depois porem esta com proteção solar 50. Mas eu sei que há pessoas desse lado que são preguiçosas com o protetor solar. You shouldn't, mas para essas pessoas esta base é perfeita, porque literalmente ela tem a cobertura de uma base e a proteção do protetor solar tudo em um com um acabamento luminoso. Ela tem um acabamento até bastante luminoso e muito, muito bonito. É um acabamento tipo, eu diria luminoso, não é um luminoso glossy, é um luminoso natural, mas acima de tudo é luminoso e é maravilhosa. Eu esta por acaso acho que não há nos supermercados especificamente, mas vocês podem encomendar e encomendar em mim, acho que eu dou de look fantástico, se não estou e eu. E depois temos esta, que é uma mais recente. Isto foi um amigo meu que me deu. Ela estava fechada, atenção, não era fechada só de tampa, nem de pão. Era fechada mesmo, fechada mesmo num plástico e tudo, eu tive que cortar com a tesoura e tudo. Portanto, ok, ela está, vocês conseguem claramente ver que esta Superstay é na embalagem ainda antiga. Portanto, esta base já deve ter algum tempo, mas estava completamente fechada. E eu não sei se eles mudaram a fórmula, ou se eu simplesmente não gosto da base, ou se ela está estragada. Eu não sei porque eu não tenho tempo de comparação. O que eu sei é que esta base é super famosa e super valada e eu não achei nada, nada de especial. Quando eu digo não achei nada de especial é, não chega sequer a um 5 para mim. Eu diria que é tipo um 4. Portanto, não adorei. Ela supostamente é a Superstay 24 Hour, é suposto ter, portanto, SPF 19, todos os tipos de pele, 24 horas de duração, anti-suor, à prova d'água. Tipo, full proof. Mas eu não adoro o acabamento, não adoro a cobertura, não adoro a sensação, sinto um bocado gordurosa. Acho que é um bocado difícil de espalhar. Pai, no geral, não é uma base que eu gosto muito. Sem dúvida que estas seriam os piores produtos, vá, kind of, you know, mas não sou fã. Depois temos o corretor Age Rewind, que toda a gente, e eu também, adoramos. Literalmente icónico, o Instant Age Rewind, o Borrador, que é aquele concealer que é super hidratante e tem aquela esponjinha nada higiênica em cima. É maravilhoso. Tem uma cobertura média e inconstruível. É extremamente cremoso e hidratante. Literalmente parece que estão a pôr um creme de contorno ocular, mas com cobertura e uma cobertura maravilhosa. E é extremamente iluminador nesta zona das olheiras. Ilumina mesmo até a olheira mais cansada. É mesmo tipo dos melhores corretores que há de supermercado. E lá está. Memblinde, quando quer, faz mesmo cenas. Tenho também que mencionar o Fit Me Concealer, que eu vou por aqui, que eu já tive uns 2 ou 3 e é um concealer que é mais natural do que o Anti Age Rewind. Este aqui tem uma cobertura média, diria eu, e o Fit Me tem uma cobertura mais ligeira. É ainda mais cremoso... Não é cremoso, é mais líquido do que este aqui. Portanto, perde um bocado de cobertura, mas acaba por ser ainda mais hidratante. Aquele é tipo... Este é hidratante, o Fit Me é tipo... Extremamente hidratante. Parece quase um serum em termos de textura. Fica bem pegajoso. Portanto, tem mesmo que fixar. Qualquer um dos dois tem que fixar, mas o Fit Me fica mesmo pegajoso. Portanto, é mesmo para quem quer uma correção mais ligeira, uma hidratação mais intensa e uma coisa mais pegajosa, mas é um bom corrector. Ok, e antes de passarmos para os produtos de lábios, tenho que falar de 3 produtos de rosto. Sendo que tenho um iluminador em pó e um iluminador em creme. O creme é o Master Strobing Stick Illuminating Highlighter e o meu é no tom 100 Light Iridescent. E é assim, basicamente, um stick champagne cremoso. É um stick ok. Eu não sou a maior fã de iluminadores em stick, to be honest. Aliás, iluminadores em creme não é bem a minha cena, porque eu acabo sempre por pôr um bocadinho de pó por cima e tiro-lhes um bocado a intensidade, mas é um bom iluminador. É uma textura mais seca, em vez de deixar a maçã do rosto mais glossy e gordurosa, que às vezes é um acabamento que a malta quer, é mais aquele de deixar a maçã do rosto metálica. Not my favorite? É ok. No entanto, o iluminador em pó é uma cena. Eu estou a utilizá-lo hoje. Digam lá se isto não é tipo um iluminador lindo. É mais pó metálico do que pó natural, mas é tão intenso e tão bonito. E a cor é... I love it. Eu amo este iluminador. É o Face Studio Chrome. E este é o Metallic Highlighter. Ele próprio diz que é mais metalizado. E o meu tom é o Molten Rose Gold, que é o 050. E é assim. E é literalmente um rose gold lindo, perfeito. Extremamente pigmentado. Portanto, tenham cuidado para não ser muito intenso. Pode rapidamente ficar muito intenso. Agora estou a olhar para mim e pensar, será que eu pus o meu muito intenso? Não, eu acho que o meu está natural. Mas tenham cuidado para ele não ficar muito intenso. Porque ele é muito intenso, mas é lindo de morrer. Ok? E por fim, antes de passar para os lábios, temos que falar de um pó que não há cá em Portugal. Que é uma pena, porque para mim é literalmente o melhor produto da Maybelline. Que é o pó translúcido da linha Fit Me. Que dizer deste pó? Este pó é... Portanto, ele não tem cobertura nenhuma. Ele não é branco. Portanto, não deixa flashback nem nada. Eu tenho o tom 05 Fair. Ele não... Lá está. Ele não vos adiciona cobertura fixa-vos a maquilhagem e tira-vos os brilhos sem matificar muito. Ele matifica, ok? Não vos deixa a pele luminosa nem nada. A pele fica mate. Mas não vos deixa aquele aspecto resseguido porque ele é extremamente fininho. E a cena é... Ele complementa muito bem a linha Fit Me e principalmente a Matte & Poreless. Porque ele tem aquela cena do refinar o grão da pele e apagar os poros. Parece que preenche os poros e fica tipo um blank canvas, sabem? Tipo um liso. É perfeito, ok? Eu não sei porquê que não é este pó cá. Eu literalmente comprei nos Estados Unidos ou não, pedi a alguém para me comprar nos Estados Unidos e assim é que foi. E dá para encomendar. Vocês podem comentar ou no iHerb ou no Beauty Joint. Tenham cuidado lá de estar com a alfanga. Eu não passei os 22€. Mas pronto, conseguem comprar este pó. Eu acho que ele nem sequer chega aos 10€. É tipo 8, 9€. Ele tem imensa quantidade. É ligeiro. Deixa a pele com o acabamento perfeito. Matifica sem pesar. Dura. Perfection. Este sem dúvida que é tipo o meu top 1. O primeiro produto na minha lista de favoritos da Maybelline é este. Ok, por fim temos que falar de produtos de lábios. Que eu tenho alguns. Sendo que eu acho que estes que eu vou falar primeiro já foram descontinuados. Portanto, eu vou falar já deles. Não tenho certeza se foram, mas eu acho que sim. Estes lápis, se ainda existirem à venda. Eu nunca hoje vi à venda fisicamente. Tipo, não espero um caso em Portugal. Eu só os vi à venda tipo em maquiabetes e primores da vida. Sendo que eu sei que ano passado ainda existiam. Este ano não sei se ainda existem. São os Color Drama Lip Pencils. Portanto, estes são batons em formato de lápis. Tipo de chubby stick. São aqueles lápis gordos. Portanto, é como se fosse um batom, mas em formato de lápis mais gordos. Isto é espetacular para aplicar batom on the go. Tipo, põem na mala e estão a retocar durante o dia e está feito. Super simples e vocês podem utilizá-los como duas coisas. Como lip liner e batom. E tem pigmentação extrema. Eu lembro que eles eram tipo 2 ou 3 euros. Eu até acho que eram 2 euros. Cada um super barato. E literalmente a performance no geral era muito boa. Eles são matte. Estes são muito bons. Se existirem, vale a pena. E outro produto. Este eu tenho quase certeza que foi descontinuado para grande pena minha. Mas eu acho que... Cheira-me com os novos que eles têm. Aqueles glosses que fazem tipo um plump. Eu vou por aqui. São os novos. Cheira-me que são parecidos a estes. Mas com o efeito plumping. Até porque a embalagem é super parecida. Sente que eu era fã destes glosses. Era uma boa textura. Tenho pena que tenham terminado com isto. Ok. E por fim, temos que falar. Para mim, os produtos estrela deles são... Quer dizer, eles têm mais produtos estrela. Claramente eu sou suspeita porque eu adoro. Estes toda a gente ama. Que são os Maybelline Super Stay Matte Ink. Eu só tenho este de cor. O 20 Pioneer. Que é um vermelho perfeito. Mas literalmente há 20 mil cores. E agora eles até têm uma nova coleção que é com cores tipo de café. Eu estou mortinha. Vocês acharam que eu adoro coisas tipo acastanhadas. Claramente. Nudes acastanhadas. Castanhos escuros, etc. Amo profundamente estes batons no chão. Eu acho que são tipo os produtos best-sellers da marca. E por um bom motivo. Eles aplicam tipo assim em liquid lipstick. Se bem que não são bem líquidos. São mais tipo em creme. Eu diria que é tipo uma textura creme. E pigmentação extrema. E inicialmente custam muito a secar. Demoram um imenso tempo a secar. Não são aqueles que tipo 1, 2 minutos está a ser. Uns bons 5 minutinhos para eles secarem completamente. E até secarem. Ficam pegajosos. E os vossos lábios ficam literalmente acolados. E não é... A experiência até o resultado final não é boa. No entanto o resultado final é... Literalmente. Eu acho que não há nada no mercado. Caro, barato, o que for. Que dure mais do que isto. Parece que vocês aplicaram cola nos lábios. Sabe o que é que é eu estar a tentar desmaquilhar-me com cleansing balms, cleansing oils. O que for e não sair. Isto literalmente só sai. Com desmaquilhante bifásico e com um algodão a esfregar. Se for com um cleansing balm normal ou um cleansing oil ou qualquer coisa. Não mexe. Mas tipo quando eu digo não mexe é nem sequer borra um bocadinho fora da linha. Nada. É muito estranha esta fórmula. A fórmula mais full proof que eu conheço. E isto para algumas pessoas é mau. Para mim é muito bom. Para a situação específica que eu quiser, obviamente. Se eu quiser uma coisa para ir retocando durante o dia, etc. Isto não é um bom produto para se ir retocando durante o dia. Mas na verdade não é preciso porque ele não mexe. Comam o que vocês comerem. Limpem a boca. Lavem os dentes. Tudo. Não acontece. Nada. Experimentem. E depois digam-me em baixo nos comentários. É aquele batom que vocês podem pôr, por exemplo, agora com a máscara. E andar com a máscara o dia todo. E depois, por fim, temos os meus batons. Os meus batons favoritos. Eu acho que são os meus batons favoritos. Espera um bocado. Eu acho que sim. Só tenho três, que é um bocado estranho. Mas eu amo tanto esta fórmula. São os mattes da Maybelline. São os Colors Sensational Matte. Eles têm várias coleções diferentes. Daí as embalagens com cores diferentes. Os Colors Sensational Matte especificamente são incríveis. Eu estou a utilizar este hoje. Que é o 988 Brown Sugar. Tenho o 988 Brown Sugar. O Touch of Spice. Que é um dupe do Velvet Teddy da MAC. E o Divine Wine, que é um dupe do Diva da MAC também. Pronto. São maravilhosos. Eu comparo os abatons da MAC. Não têm a mesma duração. Não. Mas em termos de pigmento, são a mesma coisa. Ok? Têm extremo pigmento. Muito boa duração. Transferem um bocado, sim. São super cremosos a aplicar. Espetaculares. E as cores são maravilhosas. Nem acredito que eles são tão baratos. Vocês conseguem encontrar mais cores. Eu acho que no supermercado não há muitas seleções de cores. Mas online, por exemplo, Primores, Make a Beauty, etc. Vocês têm imensas cores à escolha. Esta cor, por exemplo, eu comprei na Primor. Porque nunca tinha visto. Estes, por acaso, eu comprei. Mandei vídeos de estados em expressão de cores. Acho que são exclusivas lá. Mas, no geral, a seleção de cores é ótima. E dos meus produtos favoritos também. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, já sabem como é que são estes vídeos. Não quer dizer que... Eu, por estar a dizer melhores e piores, não quer dizer que a marca tem produtos horríveis. Não. Simplesmente são os que eu menos gosto. E os que eu mais gosto, pronto. E aqui dando um rating final. Três produtos favoritos, sem dúvida que pó, a base. Isto é difícil. O concealer. Já estou a deixar aqui coisas. O concealer. E vou para os batons, please. Vá. Quatro produtos. Porque eles têm produtos tão bons. I can't. Os que eu menos gosto, eu diria a base Super Steak. Eu realmente não sei. Não atino com ela. O strobing stick é ok. Mas não é life changing. E... E é isso. Ficamos assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dizer, obviamente, em baixo nos comentários quais é que são os vossos produtos favoritos da Maybelline. Se já comentaram algum destes, algum destes é dos vossos favoritos. Se ficaram com o polegado atrás da orelha para experimentar alguma coisa. Queres saber tudo? Nos comentários em baixo vamos falar sobre a Maybelline. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever para ativar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.